Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Mô Sertão. Direto da feira do Ouro Preto, para o YouTube do canal Mô Sertão. Aqui é a parte de roupas, aqui na frente das cascas canoalhas, aqui na frente já é as verduras, as peixes, as carnes do outro lado. Agora aqui é cedinho, sete corpinhos, eu vou ali na frente que tem um cafezinho com bolo, tomar um cafezinho para animar. Vamos lá, para os vídeos, queijo, bolinho, dá um bolinho desse bolinho. Essa aqui é de milho? Essa é de leite, né? Tá um de leite, né? Essa aqui, ó. Vou pegar esse de leite aqui. Até daqui a pouco. R$7,00 o bolo. Tem queimando também. E arroz quente. Não ganha o café, não ganha o bolo. Não ganha o café, não ganha o bolo. Ah, queijo, bolinho. É a feira do ouro preto. Depois de tomar um cafezinho gostoso, bolinho de leite, ficando com mais um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Abraço a todos. E aí Tchau, tchau.